Olá, malte! O meu nome é Zé Maria Cristal Branco. Bem-vindos a mais um Treino Movit by Sport TV. Hoje vamos voltar ao registro das tabatas. O que é que é uma tabata? Lembram-se? 20 segundos on, 10 off. 20 segundos em movimento, 10 descanso. Hoje vamos nos concentrar em apenas dois exercícios, Lunge e Squat. Por isso espera bem que essas pernas estejam bem quentes, o que acabei de sair do meu aquecimento com a minha equipa. Espera bem que isso esteja bem quente, ok? Vamos evitar as lesões. Vamos começar isto em grande, ok? Onde é que está o meu relógio? Aqui está eu, só para me guiar e não me perder. Espero que tenhas aí o teu relógio também perto. Vamos começar. Em 3, 2, 1, let's go! Vamos fazer um Lunge, ok? Só com a perna direita. 90 graus à frente, 90 graus atrás. Não te esqueças, o joelho sempre alinhado com o cacanhado. Ok? Let's go! 2, 1, descansa 10. Ok? Liberta bem. Agora vamos fazer um isométrico, exatamente com a mesma perna. Ou seja, vamos fazer o Lunge e vamos nos deixar lá em baixo. E deixa. Ok? Atenção, não quero o joelho cá em cima. Não estamos a trabalhar nada. Mete bem lá em baixo, aguenta, vai doer. É perfeitamente normal. Let's go! Faltam 10 segundos. Costas direitas. Olhar bem para a frente. 2, 1, let's go! Liberta. Vamos fazer exatamente a mesma coisa. Meios para a perna esquerda. Vai começar a arder. É perfeitamente normal. 2, 1, e vamos! Let's go! Bora, bora, bora! Sem parar. Sem parar. Conseguis acelerar. Perfeito. Se estiveres numa fase inicial, vai com calma. Ok? Descansa bem. Descansa bem. Liberta bem as pernas. Seguiu, faltam 3 segundos. Isométria, exatamente com a mesma perna. Ok? Vai ficar. Mantei-te bem. Bem baixo. Costas bem direitas. Ok? O meu joelho está bem fixo no calcanhar. O peso é todo no calcanhar do pé da frente. Não quer ver projeções. Não quer isto. Assenta bem. Ok? Costas direitas. 3, 2, 1, let's go! Agora vamos ao mais difícil. Ok? Para mim é o mais difícil. Vamos fazer squat isométrico. Ok? Vamos fazer um agachamento. Vamos deixar lá em baixo. Ok? Costas direitas. O peito bem orgulhoso. Bem para fora. Ok? Vamos aguentar. O peso todo nos calcanhar. Estou a ver a ponta dos meus pés. Estou a levantar. Não quero isto. Ok? Estou de lá atrás o peso. 2, 1, uh! Já estou sem ti, malta. O que é que eu quero agora? Simples. Já perceberam? Squat dinâmico. 2, 1, let's go! Massimo número de squat que conseguir. Costas direitas. Aperta bem esse abdominal. Vocês no squat não estão só a trabalhar pernas. Também estão a trabalhar abdominal. Ok? Aperta bem esse abdominal. Let's go! Olhar bem para a frente. Não quer que olhem para baixo. Ok? Let's go! Ou seja, cabeça sempre neutra. Se olharem para baixo, vou ter a tendência de se encolharem para a frente. Não quer. Está bem? Voltamos à primeira perna. Ui! Já ia fazer as metas aqui. Ali não. Vou assarar um bocadinho para você pensar. Let's go! Não te esqueças. 90 graus à frente. 90 graus atrás. Vai ser uma bombinha para as pernas. As senhoras vão adorar este treino. Já sei. Ok? Let's go! 3, 2, 1, e vai lá abaixo. Vamos fazer 4 rondas deste circuito todo. Ok? Vão ser, no fundo, 12 minutos. Muita resistência muscular. Ok? Se calhar não vão sair deste treino a arfar por todos os lados. Mais resistência muscular, estamos a atacar mais essas fibras. 1, 2, 3, 2, 1, e vai lá abaixo. 1, 2, 3, 2, 1, e vai lá abaixo. Vamos à perna esquerda. 1, respira. 2, 1, venina! Bora! Bem à frente, bem atrás. Vou trabalhar bem essas pernas. Ok? O joelho sempre alinhado com os calcanhares. Não quero passar da curta nem o calcanhar para passar a ponta dos dedos dos pés. 2, 1, excelente! Já estás aí? Excelente! Faltam 6 segundos para o squat. Este para mim é um martírio. Vamos desfreir todos. Let's go! Vem lá em baixo. Ok? Tenho este ângulo para vocês verem bem. Ok? Não quer que descansem cá em baixo. Nem quer que fiquem muito cá em cima. Ok? A 90 graus. O joelho não pode passar a ponta dos dedos dos pés. Ok? 1, good! Já estou a sentir malto. Vocês também já devem estar a sentir de certeza. Bora! 2, 1, você está a fazer o máximo de repetições possíveis agora. Let's go! A máxima altitude lá em baixo. Bora, bora, bora! Temos curtos. Tentar fazer o máximo possível. 5, 4, 3, 2, 1, Ei lá! Já está a sentir. 7 segundos, show! Estamos no início ainda. Vamos ao dinâmico. Bora! Direito. 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 Bora! Não dê as passadas curtas. Quero uma passada larga. O que é que eu quero dizer com isto? Não quero isto. Ok? Mete o pezinho bem lá à frente. Não tenho medo. Baixa. 10 segundos. Estamos ao isométrico. Liberta bem. Vamos embora. Baixa bem. Ui! Já está a arder. Vou aguentar. As senhoras devem estar a adorar este treino. Bora! Vamos embora. Quatro. Três. Dois. Dois. Ida! Está a pé na esquerda? Estamos no início ainda. Dois. Um. Vamos atacar. Bora! 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 Vamos virar para vocês. Bora! Bora! Sem parar. Sem parar. Sei que ainda não... Ainda estás aí. Sei que ainda não saíste aí. Vamos manter. Bora! Mantém. Está quase. Um. Descansa. Dois isométrico. Vai doer de certeza. Segou? Vai em baixo. Aguenta. Aguenta. Já sabem. Não quero o joelho. Cá em cima. Quero o joelho. Vai em baixo. Vamos ter resultados, irmão. Já que viemos, para aproveitar a 100%. 5. 4. 3. 2. 1. Excelente! Tenho quase as pernas durmentes. Perfeito! Quer dizer que estamos a trabalhar. Vamos ao squat. E vamos hoje. Vem lá em baixo. Vamos aguentar, malta. Bora! Só sobes quando eu subir. Só sobes quando eu subir. Bora! Subiste, volta outra vez cá para baixo. Bora! Let's go! Vamos! Vamos ao dinâmico. Bora! Agora está a ficar interessante. Vamos acelerar. Bora! Agora, quando começa a doer, começa a ficar interessante. Vamos! 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 Pense que estou no cacanhar. Já sabem. Tentei passar um bocadinho o ângulo de 90 graus. Os pés ligeiramente para fora. Já sabem. Atenção a isso. Se os pés estão ligeiramente para fora, os joelhos vão seguir essa direção no agachamento. Não quero os joelhos para dentro. Nem os joelhos sentados. Vamos ao primeiro da vez. Não acabou. Não se esqueçam. São 12 minutos nesta brincadeira. Vamos! Vamos! É normal no início as pessoas desequilibrarem-se um bocadinho no lanche. Ok? Se tiveres muita dificuldade, não estabeleças uma linha reta. Só que vai dificultar a vida. Estabelece diagonal. Diagonal para fora. Diagonal para fora. Ok? Facilita muito o processo. Vamos lá. Agora vai começar a doer. Vamos! Costas direitas. Enquanto começa a arder, é perfeito. Jesus! Não vou vacilar. Bora! 5, 4, 3, 2, 1, Ei! Essa perna esquerda. Será ganhar resistência nessas pernas, mate. Bora! 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 Sem parar. Não paramos. Parar é morrer, mate. Vamos! Espera! Se estiveres muito cansado, não há problema nenhum. Para um bocadinho. Bares devagarinho. Ok? Os dois movimentos. Mete o joelho bem lá em baixo. Não há problema absolutamente nenhum. Ok? Necessito! Vamos lá em baixo. Para! Vamos lá em baixo. Vamo lá em baixo. Vamo lá em baixo. A gente chama o... A gente chama de forma dematório. Esquece o relógio, esquece o relógio, agora vamos ficar, dependendo do tempo vamos ficar, fica, dois, um, ah, Jesus, está a acabar, está mesmo a acabar, os olhos métricos, dois, um, vem lá em baixo, vem lá em baixo, estamos na última ronda malta, é a última, estamos a acabar, vamos lá, mete o peso todo lá atrás, costas direitas, o peito, não vos quero ver aqui com as costas arqueadas, ativa bem as costas, peito orgulhoso, peito sempre para fora, um, descança a 10, vamos ao último, vamos ao último, para estar a fazer o máximo número de squats possíveis, E aí, vamos lá malta, vamos lá, é o último, é o último, esqueçamos a seguir, bora, acelera, 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 bora, 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 penso que estou no cacanhar, até que eu, os pés ligeiramente para fora, faltam 5 segundos, 1, 2, 1, feito, good, ah, parar isto, e está ele, good job malta, este aqui é de morte, movimento dinâmico, movimentos isométricos, isto dá a cabo de qualquer um, Hoje estou a iniciar o exercício físico, atletas, já fiz isto a muitos atletas, e todos eles foram ao limite, por hoje, chega, ok, bem intenso, não sinta as pernas, não se esqueçam de alongar a seguir este treino, Não se esqueçam também, uma coisa essencial, subscrevam o nosso canal de Youtube, movit, meter um follow e like na nossa página, Facebook e Instagram, ok, espero por ti, no próximo treino, Se chegaste até aqui e fizeste tudo direitinho, excelente, não vamos fazer quebras de rotina, fiquem connosco, movit.